Governo português quer lançar novos vistos para incentivar investimentos habitacionais. Você aí que está pensando em investir em Portugal, saiba que o governo anunciou uma nova iniciativa chamada Vistos Solidários, que visa incentivar os estrangeiros nas habitações em Portugal. Você pode até me perguntar aí se essa não seria a mesma coisa do visto gold, um visto que causou muita polêmica no país ao emitir autorização de residência a pessoas que comprassem casas em Portugal. Mas o governo tenta afastar a ideia de que seria o mesmo visto. Isso porque os chamados Vistos Solidários, esses novos, seriam para atrair estrangeiros que querem investir em projetos imobiliários que garantam a oferta de habitação a preços acessíveis numa tentativa do governo em resolver a crise habitacional no país. Diferente do visto gold ou visto dos milionários que recebiam autorização de residência por comprar casas em valores mais altos em Portugal, essa medida que está incluída aí no plano de ação para as imigrações quer fazer uma adaptação do antigo programa. A ideia agora é permitir que cidadãos estrangeiros que procuram obter direitos de residência em Portugal invistam em habitação a preços acessíveis para habitantes locais ou em alojamento para os imigrantes. Com a crescente procura por moradias e os preços elevados dos imóveis, principalmente em cidades como Lisboa e Porto, o objetivo então é tentar arranjar uma solução viável tanto para os residentes locais quanto para os investidores estrangeiros. Bom, diferente do tradicional visto gold que projeta investimentos mais elevados em diferentes setores, os vistos solidários, segundo o governo, têm um foco específico na habitação e os investidores que optarem por esses vistos terão alguns benefícios adicionais como processos de aprovação mais rápidos e possíveis incentivos fiscais. Atualmente, um estrangeiro não pode mais obter residência apenas por conta da compra de um imóvel. Ele continua podendo receber autorização de residência através do investimento em fundos e também de doações para projetos culturais ou de investigação. Segundo o ministro da presidência, são duas novas modalidades. Uma para encorajar os estrangeiros a investir em casas a preços acessíveis, em que os habitantes locais possam comprar ou arrendar. E a outra, que já está em vigor, segundo o governo, é destinada a centros de acolhimento temporário ou a financiamento de projetos que promovam a integração dos imigrantes. O governo espera que essa medida atrai especialmente investidores que já tenham um interesse filantrópico ou social, além de contribuir para o desenvolvimento sustentável. A crise habitacional em Portugal tem sido um tema recorrente nos últimos anos. Os preços dos imóveis dispararam, tornando muito difícil para quem é residente encontrar preços acessíveis. O governo português tem a missão de buscar formas de mitigar essa crise, incluindo a implementação de políticas públicas para aumentar a construção de habitações sociais e também a regulação do mercado imobiliário. E com os vistos solidários, o novo governo de Portugal espera então ajudar a revitalizar áreas urbanas que necessitam de desenvolvimento, criando empregos e impulsionando a economia local. Para os investidores estrangeiros, essa pode ser uma oportunidade de obter uma autorização de residência no país. O governo ainda não fixou o valor do investimento para o novo visto solidário, mas adiantou que será inferior ao das outras modalidades para incentivar os investidores a optarem por ele. E aí, me diz se você gostou dessa informação, o que você acha sobre os novos vistos para Portugal, tem interesse em saber mais sobre o assunto? Fica de olho aqui no Posso Te Mostrar, porque eu estou sempre te atualizando por aqui, combinado? Deixa aqui seu like, se inscreva no canal, ativando o sininho para ficar por dentro de tudo e comenta à vontade para entender que você gostou desse tipo de conteúdo e trazer mais para você, tá? Eu sou a Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau!